O INSS vai antecipar o pagamento de 13º salário para aposentados e pensionistas. Em Goiás, são 750 mil beneficiados. Quem vai conversar com a gente agora sobre esse caso é o Gabriel dos Reis Ribeiro, que está ao vivo conosco. Gabriel, bom dia. Explica pra gente como que vai ser esse pagamento. As pessoas precisam solicitar ou vai ser liberado automaticamente? Bom dia, Manuela. Bom dia aos telespectadores do Goiás no Mar. O pagamento vai ser realizado em duas parcelas. A primeira parcela vai ser agora junto com a folha de pagamento de abril, que vai ser paga agora no final de abril, início de maio. E a segunda parcela vai ser feita na folha de maio. Começa no fim de maio o pagamento e termina ali no início de junho. O pagamento vai ser feito de forma automática. Então não é necessário ao beneficiário fazer qualquer solicitação ao INSS. E todas as pessoas, todos esses 750 mil beneficiários vão receber nessas parcelas, abril e maio, é isso? Justamente. Vai ser pago um total de 690 milhões de reais de benefício aqui no Estado. Por que da mudança, Gabriel? Já desde a pandemia, o governo federal tem antecipado o pagamento dessas parcelas aí para o mês de abril e maio. Então, começou e iniciou na pandemia e a partir daí o governo manifestou mais interesse em alterar o período do pagamento. Se uma pessoa, por exemplo, vamos supor, a pessoa prefere receber isso em uma outra data, porque às vezes tem um outro compromisso, ela tem como mudar isso ou não? Esse pagamento vai cair independentemente? Vai cair independentemente. Ele é feito somente nessas competências mesmo. Ou seja, a pessoa tem que se organizar para conseguir juntar aquele dinheirinho ali, porque às vezes gasta nem vê, né, Gabriel? E aí na hora que precisa do dinheiro, não está ali na conta mais, né? Justamente. Aí depende do próprio controle da pessoa aí nesse caso, né? Tá bom, então. Obrigada, viu, Gabriel, pela participação aqui conosco. Pela explicação, então, automaticamente todos já vão receber este pagamento. Ninguém precisa solicitar, as parcelas vão acontecer, vão cair ali para esses beneficiados em abril e maio também. Obrigada, querido, pelas informações, viu?